Olá, eu sou o professor André Fontenelle, falo diretamente aqui do QG do Enem e trouxe mais uma rapidinha pra você, dessa vez a dica sobre divisibilidade. Joga aqui pra mim no slide, por favor. Tá aí, pessoal, uma perguntinha. Qual dos números abaixo não é divisor do 10 elevado a 15? Tem um número gigante aqui e se você dividir por todas as opções, a divisão vai ser exata, exceto uma. E a impressão que dá, olhando pra esses números, é que o 25, 50, 75, 250 são todos redondos. Então fica parecendo que eles são divisores e dá muita vontade de falar que a resposta é o 64. Mas a dica é a seguinte, galera. Se você fatorar o 10 elevado a 15, ele é a mesma coisa do que 2 vezes 5 elevado a 15, que é o mesmo que 2 elevado a 15 vezes 5 elevado a 15. Pra um número ser divisor desse daqui grandão, ele tem que ter todos os seus fatores dentro do maior. Então se você olhar pro 25, que é 5 ao quadrado, pro 50, pro 64, que era a opção estranha que é o 2 a 6, dá pra ver que o 2 a 6 tá aqui dentro do 2 a 15, você vê que todos os divisores estão ali dentro. O cara estranho, na verdade, é o 75, porque ele tem um fator 3 que o 10 elevado a 15 não tem. Então a resposta dessa questão aí é a opção D de dado. Tá ok, pessoal? Então essa foi a minha dica. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveitem aí no site, tem várias rapidinhas gravadas pelos professores do QG. Um abraço e até a próxima.